A candidata democrata a Casa Branca esteve nesta segunda-feira em Massachusetts, junto com a influente senadora Elizabeth Warren. A parlamentar foi chamada de desagradável pelo candidato republicano Donald Trump em um debate e hoje respondeu ao empresário. Donald, as mulheres desagradáveis são difíceis, as mulheres desagradáveis são inteligentes e as mulheres desagradáveis votam. Ela está falando em nome de todos os americanos que estão frustrados e fartos. E estou ansiosa para trabalhar com o Warren para reescrever as regras da nossa economia, para tornar o crescimento mais justo para cada pessoa que trabalha duro aqui na América. Nessa etapa final da eleição, Hillary deve concentrar a campanha em estados-chave nas eleições americanas, como a Flórida. Uma pesquisa da rede ABC News mostra a democrata com uma vantagem de 12 pontos sobre Trump. Música 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 Obrigado.